e boa tarde galera seja bem-vindos quem não conhece o canal Vigilante Gamer agora hoje vou apresentar o Master System portátil esse aqui foi lançado em 2018 com comemoração aos 30 anos de aniversário do Master System esse aqui era bem portátil mesmo gente a caixinha dele bem simples os jogos atrás aqui minha gente era o berço né de espuma aqui põe o portátil aqui tinha essa chave aqui para desmontar atrás dele vou mostrar agora mesmo esse aqui é o manual de instrução dele que vinha da época bem básico mesmo tinha tudo para ser perfeito esse portátil gente já tinha um problema continuava ainda de pilha ainda e aqui a tampinha aqui atrás gente para chavinha e aqui tá a criança aqui ó ele tinha o botão start tinha o botão de pause botão menu esse aqui é o menu esse aqui é o start e pause que era junto não sei para que é isso isso aqui era parecia um controle do master um controle do clássico aí para você ver aí aí B controle aqui tinha entrada para fonte de ouvido aqui ligava e desligava aqui era entrada para não essa entrada não era nada aqui aumentava aqui ligava e desligava vamos ligar galera para vocês verem como é que era o jogo e a você fez duas três pilhas palitinho ó gente vou dar uma dica para vocês vocês achar que o videogame de vocês está morto vou ajudar quem me ajuda aí isso aqui gente é onde vai as pilhas a maioria das vezes nessa mola aqui ó dá um zinabre um ferrugem alguma coisa aí você vai ligar o videogame para as pilhas não funciona aí você fica desesperado tá achando que o videogame estragou alguma coisa séria aí é só você pegar uma faquinha muita leve dez e mandar nesse ferrugem até tipo uma lixa uma lixa também é bom e depois põe um olhinho para desferrugem já certo gente vamos lá vamos jogar esse aqui não tinha jeito de pôr jogo ele vinha com 40 jogos na memória 40 jogos gente cada passa dessa tinha 3 4 5 6 7 8 8 jogos 40 jogos na memória e aí para você ver jogar um clássico aqui vamos jogar um Sonic né gente tinha tudo olha o som gente não era estéreo era mono mas era muito bom para a época não posso mudar vamos lá gente vamos tentar jogar com a mão só se tem um jogo fácil vai dar certo aí gente perfeito tem uma imagem querendo ou não ixi maria o homem o homem agora foi ruim mesmo hein morreu fácil vamos ver mais uma vez de novo morreu mais uma aí é difícil mesmo hein gente vamos lá querendo ou não gente em 2018 com a emuração do Master Sisters 30 anos dele eu gostei eu aprovo gente eu não aprovo por causa da pilha viu mas tirando isso tá tranquilo nossa quase que o sonho aqui morreu de novo gente quem não é inscrito se inscreve muito obrigado compartilha fica todos com Deus até a próxima